O Jaxo quer muito do Jaxo Seja aí, a minha carreira de marcha? Seja de marcha, pô. Ele consegue lá, já sai na sexta marcha. Ele desce aqui com o quinto, ó. Quem que é o lugar da outra? Aí, a Tornada aí, ó. Pesada, pô, é pesada. É modo de estabilidade, e não de bom. Olha pra trás pra pegar a conferida, pra ver se vai vir bem. É, é... Já em segundo. Já em segundo. É bom, bom. Vamos ganhar. Juninho, Juninho, Juninho. Juninho já é terceiro. Juninho é quarto. Juninho é quarto, Juninho é quarto. Juninho é quarto, Juninho é terceiro. Lá vim os dois pra mesa principal. Olha o carro que eu vou rolar, tá vendo? Acabou, olha. Acabou a mão, hein, mano? Tiago Brumel já é quinto. Tiago Brumel é quinto. Tio, Tio, Tio. Tio, 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 Tio. Tio, Tio, Tio. Vai, hein, vai embora! Vai, boa, Luiz. Vai, boa, Luiz. Fez marcha é foda. E aí, Sandrinho, vambora, Sandrinho, vambora que você é o sétimo Você é o sétimo, Sandrinho O Débora maravilha E aí está vendo? Passou Jackson, o Fournish segurou o топ A Girino botou lá em baixo Já tem que tá Vai passar no Ti Sigo O Fábio já teve que assentar igung aumentou uma metro e encostou Shreaming